Veja os melhores momentos da chibatada do ano. Tem uma notícia pra lidar. Cadê o corpo dele? O Whindersson terminou a luta vivinho. Aí dentro, João. Passei o dia todo cavando esse troço. Pois é. Todo mundo achou que ia ter destruição no primeiro round. Mas foi quase todo assim. Um dando e o outro levando. Tô vendo. Popó descendo o rei pra cima e o Whindersson só arrodeando, feito cachorro quando quer cagar. Até que Popó sentou a mão esquerda na orelha. Popó esperou o pé do ouvido. O pé do ouvido veio. Viu que o juiz tá deixando o Whindersson apanhar e desceu o rei. Aí depois começaram a fazer graça. Popó ficou frescando com a cara de Whindersson e ele gostando de tá apanhando. O Whindersson é atrevido, João. Não viu a resenha que ele fez antes da luta? Ficou top demais. Tá lá no nosso Instagram, galera. Depois desse vídeo, corram lá pra ver. O link tá na descrição. Tiger, 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 ópercó. E eles continuam na fuleiragem. O Whindersson era só sorriso. Já que era pra levar a pé, aqui leva com alegria, né, João? É, mas eu não sei se nessa ele ficou alegre, não, Chicó. Com essa ele ficou mais desorientado que vegano em churrascaria. Aí o juiz fez aquela velha brincadeira. Quantos dele tem aqui? Mas aí, Chicó, no último round o bicho pegou. O Whindersson partiu pra cima do campeão e até que deu uns bufete. A maioria no vento, mas deu. E eis que no finalzinho da resenha, Popó leva uma. Eita molesta, o campeão cambaleou. Ah, mas aquilo foi só pra atiçar a galera, porque depois ele encheu o Whindersson de porrada e tirou o Leipa gritando, acaba, pelo amor de Deus. Aí o juiz parou. E aí, Chicó, as estatísticas da luta. O Whindersson deu 254 bufete, 212 foi no vento, 41 no bucho e 1 na cara. Popó deu 8.362 bufete, 392 no vento, 2.387 no bucho e 5.583 na cara. É, esqueceram de dizer a Popó pra não deformar a cara, pra não estragar o velório. Mas a sorte é que o Whindersson não morreu, João. E pra surpresa de todos, deu empate. Esse resultado foi mais falso que cachaceiro pedindo dinheiro pra comprar pão. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com a resenha do empate da seleção brasileira com o Equador. Ficou sensacional. Clique aí.